Alô galerinha do canal Plantando com Zé Gré tudo bem com vocês comigo tá tudo bem graças a Deus gente eu tive conversando com alguns agricultores aí e eles estavam se queixando que perdem a perdem a semente sabe no linguajar deles eles falam que a semente resfria por exemplo a semente de abóbora vou mostrar uma para vocês aqui tá a semente de abóbora dizem que ela resfria e não nasce né às vezes deixa de um ano para o outro tira a semente da abóbora e guarda de um ano para o outro e ela não nasce eles estavam falando isso então eu peguei algumas sementes de abóbora que eu tenho aqui para mostrar para vocês qual o problema que acontece no linguajar dos agricultores aqui no Nordeste eles falam que resfria mas na verdade gente o que acontece é isso aqui ó muitas vezes a semente ó não tem nada dentro tá aí planta uma semente dessa aqui ela não vai nascer de jeito nenhum entendeu e o que eles chamam de resfriar é isso aqui ó vou mostrar uma coisa para vocês aqui não sei se vai dar para vocês verem estão vendo aqui aqui ó toda a semente ela tem ela tem um embrião parece aqui é uma semente de feijão se vocês olharem aqui na ponta da minha unha isso aqui é o embrião eu parti já deixei para mostrar para vocês esse é o embrião esse o que acontece esse embrião morre dentro da semente e quando ele morre mesmo que você planta semente a semente não vai ela não vai germinar tá ela não vai germinar o embrião para você encontrar ele vou mostrar desse desse feijão feijão tem aqui tá a gente se você vai chamar caçar eu não sei como é que chama aí na região de vocês aí se você abrir ele como eu abri esse aqui ó deixa eu ver um outro aqui que tem o embrião deixa eu ver se dá para estar aqui tem e não está aqui nesse aqui é uma outra parte dele e deixa eu ver é que você esse tipo de feijão aqui ó e olha só se vocês olharem aqui ó e aqui ó esse é o embrião tá fica dentro do dentro do dado a semente é aí quando você planta que a semente molha e molha o chão e aí esse embrião vai crescendo vai crescendo até ele estourar a semente rasgar essa semente e esse embrião sair para fora né e daqui vai formar o pé de feijão isso acontece acontece com toda a semente toda a semente abóbora por exemplo o embrião dela fica aqui meu bico aqui ó essa parte aqui ó onde aqui ó o embrião fica aqui você você de cascar ela com jeitinho você vai encontrar o embriãozinho dela formado é quando você planta ele nasce mas aí uma dica com a dica para minha semente por exemplo é você guarda uma semente num canto e acontece isso que ele chama de resfriamento da semente não nascer mais é justamente isso o embrião que morre dentro da semente eu tô aqui com um monte de semente aqui de abóbora e semente de da maracujina que eu ganhei tá então o que é que você vai fazer para semente não perder esse embrião e não morrer muito simples você vai pegar cinza cinza de queimada aqui ó cinza tem que tá seca tá gente tem que tá assim ó saindo sair na poeira jeito que estão vendo aí ó ela tem que tá desse jeito aí ó você vai pegar um recipiente de vidro desse aqui ó vidro e plástico qualquer coisa que você possa fechar e guardar vai pegar todas as sementes isso é para qualquer tipo de semente gente qualquer tipo de semente eu tô usando essa aqui como exemplo porque eu quero guardar essa semente aqui e você pode ficar até cinco anos com essa semente guardada ou mais dependendo do local que você vai guardar ela tá você pode até ficar cinco anos aqui que o embrião não vai morrer usando o que a cinza de queimada aqui ó é que a gente vai fazer aqui ó a gente tem a pressa montão de cinza aqui você vai derramar aqui dentro aqui ó pode derramar aqui dentro aqui ó tá dando para vocês verem aí ó derramar aqui ó vamos dar uma mexida agora você vai mexer para misturar todas as sementes dentro da cinza tá vai ficar desse jeito aqui ó ó tá quiser por um pouco mais de cinza pode pôr um pouco mais de cinza aqui ó isso aqui ó dá outra mexida aqui ó você vai colocar a tampa aqui ó é uma tampa se preferência de rosca né ou dessa daqui mesmo tá vendo aqui ó sua semente vai passar aqui mais de cinco anos aqui ó guardadinha não vai morrer o embrião tá você coloca no lugar que pegue um lugar fresco lugar que não tem a pintura lembrando assim você não pode tá molhada da gente não pode tá molhada porque se ela tiver molhada o que que vai acontecer a semente vai nascer aqui dentro e ela tá no sequinho assim ó ela vai ela vai conservar a sua semente por aproximadamente cinco anos semente de quiabo machixe é o que for de de alguma flor que você tiver que não queira plantar agora logo né porque às vezes você não quer plantar porque tá no tempo do verão tá seco tá muito seco você não quer plantar você usa esse método se guarda dentro da cinza que aí você vai durar cinco anos ou mais com essa semente aqui e esse embrião não vai morrer ele não vai morrer valeu então esse é um método que você faz para conservar o embrião de dentro da sua semente vivo sem que morra tem que ser dentro da cinza porque aqui dentro da cinza ele não vai resfriar de jeito nenhum como diz o agricultor ele não vai resfriar de jeito nenhum a cinza vai manter esse embrião vivo por vários e vários anos tá certo então esse é o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado deixa o joinha de vocês compartilha aí o vídeo gente se inscreve no canal para que eu possa e deixa o like gente deixa o like se você não deixar um joinha de você o like gente o youtube não vai não vai mandar o vídeo para vocês tá clica lá no sininho de notificações para que vocês possam receber as notificações tá bom então é esse aí meu vídeo fiquem todos com deus porque sem deus a gente não é nada e tem que sujar a mão mesmo tá valeu galerinha tchau fui